A programação de Natal de São Paulo começa hoje e com novidades. E quem conta pra gente é o repórter Luiz Gatione, que está na Praça da Sé, no centro da cidade. Boa noite, Gatione. Como é que está a movimentação por aí? Boa noite, Rita. A movimentação pequena por aqui, viu? Eu acho que o friozinho de hoje espantou um pouco o pessoal. Tem várias atrações aqui. A maior delas é este presépio gigante, montado a poucos metros da catedral. Outra novidade é a apresentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Tem também projeções de passagens bíblicas na fachada da igreja. Portanto, quem quiser aproveitar o finzinho da sexta-feira, é só correr pra cá. A Catedral da Sé já começou a celebrar o Natal. De São Paulo, Luiz Gatione, para o Rede TV News.